O jornalismo da Globo é um espelho do que acontece em São Paulo. Informação ágil para quem está na correria. Notícia relevante para ajudar você a programar o seu dia. A frente fria já está avançando pelo sul do estado. Filha, eu vou pegar mais uma blusa e bando, tá bom? Estamos de olho na capital, na região metropolitana, para entender o que muda no seu caminho, na sua cidade. Uma árvore de grande porte caiu pelo menos 18 linhas de ônibus foram desviadas. Vamos ter que descer em outro ponto, hein? Uma cidade que muda todo dia, precisa de informação nova todo dia. Atualização de confiança, que se reflete bem aí na sua rotina. O consumidor pode quitar dívidas bancárias, dívidas com lojas, e não tem um limite para a renda do consumidor. O Juninho podia ir lá, né? Estamos no ar de manhã, na hora do almoço e à noite. Sempre ligados nessa cidade que é tão diversa. Uma jornada completa da notícia, que reflete São Paulo, que reflete você. E aí E aí E aí